Eu cruzei, a ponte entre a vida e a morte eu cruzei, diga, do outro lado eu vi, meus pedaços no chão, minha alma vagava na escuridão. Das garras da morte o Senhor me arrancou, me mostrou a verdade que eu nunca quis ver, acordei, acordei de um pesadelo e voltei a viver. E hoje, eu hoje estou bem, mas já estive mal, sou dia de sol, mas já fui temporal, fui barco à deriva, fui noite sem lua, verão sem calor. Hoje eu sou verdade, mas já fui engano, já fui fonte seca, pois eu sou o oceano, alma ferida, coração quebrado, que Jesus consertou. Glória a Jesus! Vamos ficar em pé, igreja? Eu já quero chamar aqui, a meu pastor Rafael, mas não é não fazer aqui, dois loucinhos, vem cá, pastor Rafael.